Hoje é o dia e eu vou lá Eu vou, eu vou, eu vou lá Hoje é o dia e eu vou bombar na pista Dançar a noite inteira com aquela delícia Será que aquela gatinha se joga no baile? Pra gente dançar junto o som do tudo aire Um raga é o estilo e eu represento Tacando fogo no estabelecimento A festa vai bombando, estou todos presentes Independente do que use, abra sua mente Hoje é o dia e eu vou lá Hoje é o dia e eu vou, eu vou lá Hoje é o dia e eu vou lá Eu vou, eu vou, eu vou lá Essa linda do seu lado Te vestir de um colado Afim de dançar Chega, chega, chega Você chega a dominar Essa linda do seu lado Te vestir de um colado Afim de dançar Você chega a dominar Quando é bom, vou pra levar a madrugada Se você dança bem, deixa ela apaixonada Quando é bom, vou pra levar a madrugada Se você dança bem, deixa ela apaixonada Quando é bom, vou pra levar a madrugada Se você dança bem, deixa ela apaixonada Quando é bom, vou pra levar a madrugada Quando você dança bem, vem, vem Eu gosto da mina linda quando chega aí Não fica de conversinha, de historinha Dança não me deixa louco, vem Menina te levo pra casa, pra cá, vem Eu gosto da mina linda quando chega aí Não fica de conversinha, de historinha Dança não me deixa louco, vem Menina te levo pra casa, pra cá, vem Hoje é o dia Hoje é o dia e eu vou lá Hoje é o dia e eu vou, eu vou lá Hoje é o dia e eu vou lá Eu vou, eu vou, eu vou lá Essa linda do seu lado De vestido e de um colado Afim de dançar Você chega a dominar Essa linda do seu lado De vestido e de um colado Afim de dançar Você chega a dominar Quando é bom, vou pra levar a madrugada Se você dança bem, deixa ela apaixonada Quando é bom, vou pra levar a madrugada Se você dança bem, deixa ela apaixonada Quando é bom, vou pra levar a madrugada Se você dança bem, deixa ela apaixonada Quando é bom, vou pra levar a madrugada Quando você dança bem Eu gosto da mina linda quando chega aí Não fica de conversinha, de historinha Dança não me deixa louco, vem Menina te levo pra casa, pra cá, vem Eu gosto da mina linda quando chega aí Não fica de conversinha, de historinha Não só não me deixa louco, vem Meninas te lanço plugas e draことa Agora você é o bom bombom Legenda Adriana Zanotto